Beleza, beleza, que é o Calisto Fui, mais uma vez falando de Pokémon Master EX. Então bora lá, cara, vamos falar desses grids? E não, sem antes, primeiro pedir o seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal para mais, não custa nada, entendeu? Agora, se quiser dar uma ajuda, se você tem condições e quer dar uma ajuda mais colaborativa, considera ser membro do canal, tem algumas vantagens lá, recomendo que você veja os planos que você deseja, principalmente tem um plano, que é o Mascara Óbvio, que você já vê os vídeos sem esperar que eles sejam lançados, entendeu? É uma novidade que eu falei nesse vídeo aqui, especial, eu não gosto de ficar atiçando o povo, fazer certas coisas, mas, sugiro que você veja os planos lá, se você tiver condição, se não, considere menos compromissado, valeu demais, ele já ajuda bastante. Sem mais delongas, se você puder curtir, comentar principalmente, para mostrar que esse vídeo é relevante, e se inscrever no canal se você não é inscrito, já vai ser bom demais, né? Então, cara, vamos lá, cara, duas unidades agora novas, Spotlight, e elas estão com grid normal, então não tem como fazer comparativa, vamos só focar e falar nas possíveis construções de grid, né? Como é que é a evolução do poder daqui do grid? Esse aqui fica interessante, fica interessante lá de cara. Aumenta o movimento do usuário quando o campo de danos de pedra é aplicado. É, ele tem uma novidade, é tipo, se eu não me engano, se não é tipo, é, né? O Rock Zone. Tá, mas se depende, isso tem a ver com a unidade, no caso, dando o Max Movin, né? Isso é deveras interessante. Esse aqui é o Goldinho Cocorsal. Praticamente, na minha opinião, ele é a unidade mais promissora desse, como é que fala? desse mês, tá? Mas, por esse Spotlight, eu recomendo, né? Obviamente, sempre, aguardar, né? Acho que tem a ver com o Max Movin, se eu não achar aqui, o Max Movin dele, né? Prefiro no Max Movin dele. Eu não acho agora, me perdoe. Mas tem muito a ver com o Smooth dele. Queria poder ter a opção aqui de ver Max. que ele tem o Max Movin especial, né? Agora, eu esqueci, cara. Eu esqueci o efeito. Confesso que eu esqueci o efeito. Mas eu acho que gera, tipo, se fosse uma Rock Zone. Então, cara, ele de primeiro estágio, como qualquer unidade de Spotlight, não acrescenta grandes coisas. Poucas unidades de Spotlight tem passiva já no barra 5. Mas eu recomendaria encher tudo isso aqui. Encher tudo. Dos dois barra 5, fica mais interessante, né? Ele tem isso aqui, ó. Ativa o momento de descanso do usuário quando o álbum é queimado. Na verdade, né? Não entendi muito bem isso aqui, cara. Ativa, realmente, só ativa. Aumenta o poder no caso, né? Aumenta o poder quando a unidade está queimada. Então, ele vai fazer a questão de queimar, né? De queimar a unidade. O Magiguard aumenta a defesa em todos os pares. Então, vai ter passiva. Começa a ter coisas interessantes aqui relacionadas a esse aqui, ó. Reduz a defesa do oponente em dois estágios quando o usuário usa o MaxMoof. Então, já tem coisas aqui no dois mais cinco que já deixa ele legal. Esse aqui, ó. Aumenta o uso do usuário quando o campo de dano de pedra é aplicado. Na verdade, como se fosse um Rock Zone, mas não é um Rock Zone. Não é um Rock Zone, né? Um Rock... que você usa aqui, né? E, lógico, no três barraciclo que é um... ele tem bastante coisas que deixa ele poderoso no MaxMoof, principalmente. Isso aqui é interessante, quando mais a velocidade do usuário é aumentada, mais então, tipo assim, ele tem velocidade baixa. Então, você, obviamente, vai tentar aumentar a velocidade dele. Então, com essa passiva aqui vai ajudar bastante. Inércia! Inércia deixa ele poderoso. Acho que é... engraçado que eles fazem questão de botar Inércia, né? Nessas unidades Rock, né? Que, brincadeira não, que só fica forte assim. Demais, demais, né? Nessas unidades do Onix também tem Inércia, né? O Onix do Brox tem Inércia e torna ele um bom Psycho Mover. Psycho Nucker, né? Que o pessoal fala. Interessante demais. Então, tudo aqui no grid dele leva em consideração a isso, né? Eu falo, cara, eu realmente dos dois Spotlight, Goldin e a Melody me chamam bastante atenção aqui na questão do jogo. Eles vêm, tipo assim, não são unidades que eu vou recomendar você ir no banner porque eu não recomendo ninguém ir no banner Spotlight, que a chance é muito baixa. É o mesmo motivo que eu não recomendo ninguém ir em banner como é que fala? Em banner sazonal. Que a chance é muito baixa, são ridículos. mais a chance. Porém, são unidades que nem foi a unidade de Sinô também. Que quando eu tiver e começar a gostar, começar a achar uso para eles, que com certeza tem, vão ser essenciais. Essenciais. Entendeu? O único que eu usei até agora foi o Lúcia. que eu não achei muito necessário. Não é minha estratégia também. Também. mas, está aí. Agora, vamos falar na outra unidade. em questão que é a Melody, né? Por que não? Clicar aqui. Quando a Melody ir, às vezes já vai direto na Melody. está aí a Melody. Cara, o Barra 5 ela já ganha o Snowshelder. Então, é interessante fazer time com ela. que tem a ver com isso, né? Com o Neve. Porque, naturalmente, ela já tem o Shield, né? Vamos ver dois Barra 5 deixa eu ver quem mais já tem. Tem Sigm, Move Gake, Ice B, ela não é unidade ofensiva. Ela se cura com o Reio. Aí, é complicado, né? Saravada de cura. Saravada é o Reio, né? Transição do Reio. Bastante interessante isso. Saravada. E a ressonância ali, Que cria as barreiras. Então, legal, interessante. mais o suporte, Em 3 Barra 5, ganha vigilante. Então, é legal. Mas, se você não tem ela em 3 Barra 5, você vai querer botar vigilante nela. Mas, se é bom, você pode usar outras Lucky Skills que possam melhorar ela de alguma forma, né? Ou, fazê-la dar mais um apoio ainda. Talvez, um Head Start 1, que o filho dela já tem. Entendeu? entre outras passivas e tal. Beleza? Posso recomendar. Essas aqui não são muito recomendadas, que é mais ofensiva. Tem questão de chuva aqui, não sei porquê. Mas, ela é água e gelo, então faz sentido. Então, ela pode ser adaptável tanto para um time de gelo, quanto para um time de chuva. Parece que é esse o interesse desse Cycle Grid. parece interessante. É uma unidade consideravelmente boa. Vamos ver aí. Se a gente botar a Estela, de apoio vai ser com certeza. Talvez não tanque, mas de apoio vai ser com sem dúvida. Então é isso. Muito obrigado para esses vídeos até aqui. Nos vemos na próxima. Falou e fui!